Maravilha, né, irmãos, minhas irmãs, que privilégio que Deus nos dá nessa manhã de nos congregarmos e estarmos na presença dEle para servi-Lo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós daremos continuidade à exposição desta maravilhosa carta dessa igreja, que lá no início nós chamamos de Igreja Modelo. E nós vamos hoje ao capítulo de número 5, versículo de número 4, ao versículo de número 11. Semana passada nós fizemos a exposição do versículo de número 1 ao versículo de número 3. E penso que nos prepara para esse momento, quando nós vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso 11. Com a sua Bíblia aberta, atentamente, com o coração franqueado para receber a Palavra de Deus, eu convido você a me acompanhar na leitura, que diz assim, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos, sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar em um determinado lugar e não conhecer a pessoa, e, entretanto, a pessoa fez a seguinte abordagem, você é filho de fulano de tal? Não sei quem já teve essa experiência de ir em um determinado lugar, talvez um lugar onde os seus pais nasceram, e as pessoas que ali conviveram com ele, e, de repente, você aparece naquele lugar, embora não estando vivendo ali, mas, em algum momento, você aparece ali, e alguém, então, faz essa abordagem. Você é filho de fulano de tal? E aí você, afirmativamente, diz que sim. E a conclusão para isso, que levou a pessoa a essa conclusão, são alguns traços físicos, né? Eu já passei por isso muitas vezes, muitas vezes. Meu pai tem o rosto bem avantajado como o meu, assim, e, em alguns lugares onde eu chego, e, ah, você é filho de fulano de tal? Então, eu digo sim. E aí, pergunto por quê? Aí, eles falam, não, o seu rosto, o seu olhinho, né, fechadinho, parecido com ele, ele, então, me fez lembrar, e eu cheguei à conclusão, por isso que eu estou fazendo a pergunta. No caso da nossa relação com Deus, obviamente que essa identificação, ela não passa, ou as pessoas não são levadas a concluírem por conta da questão física. Mas, alguns traços, algumas coisas que fazem parte da vida daqueles que nasceram de novo, levam as pessoas na sociedade a concluírem que nós somos de Deus, que nós não somos das trevas. o modo de vida, o estilo de vida, o modo de se comportar, de agir, leva as pessoas a fazerem essa distinção. Embora elas não concordando com nada daquilo que você crê, com nada daquilo que você professa, mas isso acontece de modo inevitável. Eu queria que você, além do consolo que nós vamos receber por meio desta passagem, nesta manhã, que você avaliasse a sua vida, que você refletisse sobre os caminhos nos quais você tem trilhado, se são caminhos da luz, se são caminhos que apontam nessa direção, que faz com que as pessoas concluem que você é filho de Deus. E que você não passará pelo vexame de ser apanhado de surpresa pelo Senhor Jesus, naquele dia, naquele grande e glorioso dia. Que você não terá do que se envergonhar, que você não terá que viver sob o pavor. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você analisasse isso. para que você, a partir do ensino da Escritura, que nós já vimos e vamos ver nesta manhã, você possa dormir sossegadamente, por saber quem você é, por saber a quem você pertence, e por saber que, por conta de quem você é em Cristo, e por conta daquilo que Cristo fez, você tem segurança. Você aguarda esse dia, e você não aguarda com pavor, com receio, porque você sabe quem você é em Cristo, e por isso mesmo, você está seguro, de que você não será banido, da presença do Senhor, naquele grande e glorioso dia. Nesse texto que nós lemos, retornando um pouquinho ao versículo de número 1, e ao versículo de número 3, ou a esses três versículos, que são introdutórios neste bloco, eu preciso refrescar a sua memória, dizendo que Paulo, está respondendo a uma pergunta, que está sendo feita, qual é a pergunta? Quando? Quando Cristo vai voltar? E aí Paulo não se concentra, no quando, Paulo se concentra no como. Mais importante, de datar, de saber qual é o dia específico, é saber como que ele vai voltar, e como que isso vai ser surpreendente, negativamente, para muita gente, e como que isso vai trazer deleite, para aqueles que estavam aguardando este dia. Então Paulo respondeu a pergunta, com outro enfoque, dizendo como. Então você pode perceber, na semana passada, que Paulo então esclarece a mente dos seus irmãos, retomando um assunto que ele já tinha abordado, que já era de conhecimento deles, mas que se fazia necessário novamente, trazer essas verdades, a memória dos seus irmãos, desta igreja querida. E ele então vai dizer, olha, uma vez que a vinda do Senhor, será repentina, então Paulo traz, dois conceitos, duas expressões, para mostrar isso, e para, fazer com que eles fiquem em alertas, fazer com que os crentes fiquem, vigilantes. Quais são as duas expressões? O dia do Senhor vem como ladrão de noite, então Paulo diz, como o Senhor virá? Depois Paulo usa uma outra expressão, para dizer, para reforçar, ou para enfatizar essa ideia, quando ele diz assim, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores de parto, essa é a segunda expressão, dores de parto, aqui está para dar a luz, e aí Paulo conclui, dizendo, e de nenhum modo, escaparão, então note, que o dia do Senhor, será repentino, e Paulo traz esclarecimento, e Paulo, além do esclarecimento, nesse enfoque do como, Paulo deixa claro, olha, de nenhum modo, escaparão, de nenhum modo, escaparão, os crentes, que estão recebendo isso, eles precisam, bom, já que, não vai escapar, já que esse dia, será um dia repentino, inesperado, e que o Senhor, virá, inescapavelmente, então como que, eu posso ter segurança, e é aqui que nós vamos fazer a transição, então, depois de trazer esclarecimento, sobre o como, aí Paulo, vai enfatizar agora, um elemento, de encorajamento, uma palavra de consolo, uma palavra de segurança, e Paulo vai mostrar, que essa segurança, dos cristãos, se você olhar, nessa primeira ponta, do versículo 4, ao versículo 5, ele vai, estabelecer, e mostrar elementos, que dão segurança, para os crentes, quanto a esse dia, esse dia, da vinda do Senhor, e no final, no versículo 9, 10, ele vai apresentar, fundamento, que reforça, essa segurança, para mostrar, que essa segurança, ela, ela, ela não está baseada, no mérito humano, para mostrar, que essa segurança, ela tem um fundamento, que está fora de nós, que ela está, no fato, de que Deus, nos escolheu, e uma vez, que ele nos escolheu, ele entregou, o seu filho, para morrer, em nosso lugar, e uma vez, que ele morreu, nós estamos, unidos a ele, então, Paulo, pega essas duas pontas, no primeiro, no versículo 4, ao versículo 5, falando, do status, dos crentes, falando da natureza, dos crentes, e finalizando, com este fundamento, sólido, que está fora de nós, Deus nos escolheu, porque nos escolheu, Cristo morreu por nós, e porque Cristo morreu por nós, nós estamos, conectados, inseparavelmente, de Cristo, Cristo, então, essas duas coisas, esses dois grandes motivos, dão segurança, para o crente, por ocasião, da volta de Cristo, o crente, tendo essa compreensão, tendo tido, esse encontro, verdadeiro, genuíno, com Cristo, não tem, porque se preocupar, agora, não ter, porque se preocupar, não significa, que você, não deve vigiar, e aí, no miolo, deste bloco, que nós estamos lendo, no versículo 7, ao versículo 8, ele tem um alerta, ó, vocês estão seguros, seguros por quê? Por conta da natureza, da igreja, por conta do status, da igreja, de quem nós somos, agora, e por conta, de que é isso? Por conta do que foi feito, na cruz, agora, aí ele vem, nesse miolinho, no versículo, 6, ao versículo, de número 8, e traz um alerta, então, nós vamos olhar, essa palavra, de encorajamento, nós vamos olhar, esse alerta, e nós vamos olhar, esse fundamento, da segurança, dos crentes, vamos junto, então, olhar, esse texto, vamos, para essa primeira parte, que nós estamos, considerando aí, como, o encorajamento, essa palavra, de encorajamento, veja aí, no versículo, de número 4, versículo 5, diz assim, mas, vós, irmãos, não, estáis, em trevas, importante dizer isso, por conta, do que foi dito, lá no versículo 2, e versículo, de número 3, o dia do Senhor, virá como, ladrão, o dia do Senhor, é um dia, e que vai, acontecer, como, as dores, de parto, e de nenhum, modo, escaparão, então, é importante, Paulo, então, agora, mostrar, essa segurança, trazer, essa palavra, de encorajamento, para encher, o coração, do crente, de gozo, e de paz, quanto a esse, dia, do Senhor, e aí, ele diz, mas, vós, irmãos, não estáis, em trevas, para que, esse dia, nós explicamos, a semana passada, a que dia é esse, para que, esse dia, como ladrão, vos apanhe, de surpresa, porquanto, vós, todos, sois, filhos da luz, e filhos, do dia, nós, não somos, da noite, nem, das trevas, o que, que nós aprendemos, então, aqui, nesse texto, com essa palavra, de encorajamento, do apóstolo, do Paulo, com essas metáforas, com essas figuras, que Paulo usa, aqui, dia, noite, e fazendo, contraste, com trevas, e noite, e luz, então, Paulo, com isso, ele está, estabelecendo aqui, em primeiro lugar, primeira coisa, que Paulo está, trazendo aqui, a usar a expressão, que nós, não, estamos, ou que os cristãos, não estão, em trevas, é que, Paulo vai mostrar, a questão, do status, dos crentes, essa linguagem, que nós, vemos, nas escrituras, sobre trevas, ela, vem para mostrar, sobre, uma condição, de vida, um estilo, de vida, um modo, de se viver, e que modo, de se viver, é esse, que está relacionado, às trevas, é da pessoa, que está alienada, de Deus, é da pessoa, que vive, sobre, um governo, um governo, um governo, de trevas, sobre a tirania, de satanás, e você, deve se lembrar, que a mudança, dessa condição, ela se dá, quando o evangelho, chega até, os pecadores, que escutam, a mensagem de Deus, a boa nova, de Deus, e então, o Espírito Santo, atuando, no coração, do pecador, tira o coração, de pedra, concedendo-lhe, um coração, de carne, abrindo, os seus olhos, para que ele, possa, enxergar, a gloriosa, mensagem, e o plano, de Deus, em Jesus Cristo, e uma vez, então, que essa, essa velha, vida, é suplantada, por uma nova, vida em Cristo, essa pessoa, então, é guindada, do reino de trevas, para o reino de luz, e ela, então, na linguagem, de Paulo, na sua carta, aos Efésios, ela é, ela passa, a gozar, de um status, na linguagem de Paulo, que ela, ela está assentada, nas regiões celestiais, em Cristo, de onde, já governa com Cristo, então, é sair, dessa condição, dessas amarras, desse aprisionamento, de uma pessoa, que era escrava, dentre outras coisas, do pecado, e de Satanás, aí, Paulo, vem e traz, essa linguagem, para mostrar o status, ele, vem e diz, irmãos, vós, irmãos, não estáis em trevas, vocês, não precisam, viver, sob o pavor, em razão, daquilo, que eu disse, que o dia do senhor, vem como ladrão, vocês, não terão, que viver, sob o pavor, de que, nenhum, de nenhum modo, escaparão, porque, se Paulo, finalizasse ali, talvez, os cristãos, ficassem confusos, e pensassem, o que vai ser, da nossa vida, o que nos dá, segurança, de que nós, não seremos, condenados, com os outros, aí, Paulo, vem e diz, meus irmãos, vocês, não estão em trevas, por isso, pelo fato, de que vocês, não estão mais, vivendo a vida, de vocês, naquela autonomia, naquela liberdade, que vocês, pensavam, que tinha, e vocês, buscavam, e gostavam, daquilo, vocês, não estão mais, nessa condição, vocês, têm um status, agora, vocês, não estão, mais, em trevas, quem, será, apanhado, de surpresa, nesse dia, dia, esse dia, que o senhor, vem, ou virá, como ladrão, são aqueles, que estão, em trevas, são aqueles, que estão, vivendo, como se Deus, não existisse, são aqueles, que não, dão, atenção, à voz, do evangelho, são aqueles, que vivem, alienados, de Deus, fazendo, aquilo, que os seus, corações, pedem, para fazer, essas pessoas, ainda, estão, em trevas, e essas pessoas, sim, serão, surpreendidas, inevitavelmente, mas, vocês, não, porque, vocês, têm um status, vocês, estão, no reino, de luz, vocês, já, não, estão, mais, na escuridade, da vida, da imoralidade, e da impureza, da idolatria, vocês, não são, e não, estão, nas trevas, então, esse, é o status, versículo, de número 5, ele fala, da natureza, ele usa, essas figuras, essas metáforas, para falar, da natureza, dessa nova natureza, versículo 5, diz aí, por quanto, vós, e, é interessante, irmãos, como que, Paulo, você, quando estiver lendo as escrituras, especialmente, o novo testamento, observe sempre, esses conceitos, que traz a ideia, a ideia comunitária, a ideia, do conjunto, do povo de Deus, não há, esse aspecto, da instrução, numa, num aspecto, individual, em casos, muito específicos, são instruções, dadas, a pessoas, de modo mais individual, mas, no que diz respeito, a tudo, quanto, todos nós, precisamos saber, é sempre, nesse pacote, é sempre, nesse, nesse aspecto, mais volumoso, mais amplo, então, note, que nesses versos, que nós lemos, o vós, né, os verbos, como estão, veja, novamente, a repetição, o vós, e, novamente, ele usa, o nós, somos, o tempo todo, para alcançar, todos, para que todos, sejam, notificados, informados, e tenham, todos, de modo, amplo, o gozo, que é propiciado, pelo evangelho, pelo evangelho, então, veja, que na natureza, desses crentes, que podem dormir, em paz, por quanto, vós, todos, vós, todos, sois, filhos da luz, filhos, do dia, nós, não somos, da noite, nem das trevas, novamente, ele volta, a fazer o contraste, para mostrar, a nossa, nova natureza, nós, somos, do dia, nós, somos, filhos, da luz, nós, somos, do dia, não estamos, em trevas, e nem somos, da noite, a natureza, que nós, temos, agora, noite, dia, assim, como, luz, e trevas, fazendo, sempre, esse contraste, são, conceitos, utilizados, para, mostrar, uma, nova, condição, de vida, a, velha, condição, é, estar, nas, trevas, dominado, por, satanás, escravizado, pelo, pecado, a, nova, natureza, que, tem, a, ver, com, status, que, já, recebemos, em, cristo, vai, mostrar, agora, revelar, essa, essa, natureza, que, aponta, para, um, aspecto, de, santidade, luz, é, para, falar, de, santidade, para, falar, de, retidão, luz, são, conceitos, que, são, utilizados, para, mostrar, a, nossa, íntima, relação, de, comunhão, com, Deus, e, trevas, é, para, mostrar, o, distanciamento, de, Deus, eu, quero, ler, duas, passagens, de, João, nós, vamos, a, carta, de, João, no, capítulo, primeiro, para, a, primeira, carta, João, capítulo, primeiro, versículo, 5, e, depois, nós, vamos, ao, evangelho, capítulo, 3, pensando, nessa, questão, de, natureza, e, íntima, comunhão, com, Deus, olha, o, versículo, 5, diz assim, ora, a, mensagem, que, da, parte, dele, temos, ouvido, e, vos, anunciamos, é, esta, que, Deus, é, luz, e, não, há, nele, treva, nenhuma, perceba, que, este, mesmo, conceito, é, utilizado, para, 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 da, natureza, de, Deus, Deus, luz, essencialmente, luz, e, não, há, em, Deus, trevas, de, sorte, que, se, uma, pessoa, que, professa, o, evangelho, professa, ter, tido, encontro, com, Cristo, não, pode, destoar, dessa, verdade, que, nós, estamos, escutando, nessa, manhã, e, olha só, o, versículo, de, número 6, diz assim, se, dissermos, que, mantemos, comunhão, com, ele, com, esse, Deus, que, é, luz, e, andarmos, nas, trevas, mentimos, e, não, praticamos, a, a, verdade, versículo 7, diz assim, se, porém, andarmos, na, luz, como, ele, está, luz, mantemos, comunhão, uns, com, os, outros, esse, aspecto, de, luz, diz respeito, tanto, a, comunhão, com, Deus, e, diz respeito, também, a, comunhão, com, os, outros, porque, trevas, e, luz, não, combinam, é, por isso, não, está, aqui, no, meu sermão, mas, me, vem a memória, é, por isso, que, quando, um, cristão, professo, começa a caminhar, numa senda, que, não, devia, caminhar, precisa, ser, admoestado, precisa, ser, alertado, e, se, não, escutar, precisa, avançar, um, pouco, mais, em, outros, passos, da, disciplina, por quê? Porque, essa, presença, de, trevas, de, obras, das, trevas, pode, prejudicar, a, a, o corpo, de, Cristo, a, igreja, de, Deus, esse, fermento, que, vai, levedando, a, massa, tem, que, ser, removido, mas, aqui, João, utiliza, esse, conceito, para, mostrar, Deus, é, essencialmente, luz, e, se, nós, dizemos, que, temos, intimidade, ele, que, temos, comunhão, com, ele, precisamos, andar, na, luz, não, pode, destoar, não, pode, ter, uma, mensagem, que, venha, aquilo, professamos, o, que, fazemos, não, pode, apagar, aquilo, que, professamos, então, ele, está, trabalhando, a, questão, da, natureza, somos, filhos, da, luz, somos, filhos, do, dia, e, quem, então, são, filhos, do, dia, filhos, da, luz, automaticamente, é, filho, de, Deus, porque, Deus, é, luz, porque, Deus, é, luz, você, tem sido, reconhecido, como, filho, de, Deus, as, pessoas, que, olham, para, você, que, veem, as, suas, obras, que, veem, o, seu, comportamento, que, escutam, a, sua, fala, ela, reconhece, você, como, filho, de, Deus, filho, da, luz, filho, do, dia, você, naquilo, que, que, você, faz, você, apontar, para, Deus, e, mostrar, essa, identidade, essa, natureza, que, lhe, pertence, pense, nisso, pense, nisso, agora, vá, até, o, evangelho, de, porque, lá, ele, usa, esse, conceito, conceito, de, trevas, fazendo, contraste, com, luz, mostrando, quais, são, as, afeições, de, um, filho, das, trevas, quais, são, os, seus, amores, os, seus, apegos, capítulo 3, versículo, 17 a, 21, de, João, estou, recorrendo, a, essas, duas, passagens, para, você, perceber, que, essas, essas, figuras, essas, metáforas, são, abundantes, no, Novo, testamento, na linguagem, João, quanto, na linguagem, Paulo, são, os, dois, que, mais, utilizam, essas, figuras, veja, então, comigo, naquele, contexto, em, que, o, 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 evangelista, João, está, falando, do, grande, amor, de, Deus, versículo, de, número 17, diz assim, por quanto, Deus, enviou, seu, filho, ao, mundo, não, para, que, julgasse, o, mundo, mas, para, que, o, mundo, fosse, salvo, por, ele, quem, nele, crê, não, é, julgado, o, que, não, crê, já, está, julgado, por quanto, não, crê, no, nome, do, unigênito, filho, de, Deus, O, julgamento, é, este, que, a, luz, veio, ao, mundo, preste, atenção, nisso, aí, e, os, homens, amaram, mais, as, trevas, do, que, a, luz, porque, as, suas, obras, eram, más, pois, todo, aquele, que, pratica, o, mal, aborrece, a, luz, e, não, se, achega, para, luz, a, fim, de, não, serem, argüidas, as, suas, obras, quem, pratica, a, verdade, aproxima-se, da, luz, a, fim, de, que, as, suas, obras, se, manifestem, se, se, manifestadas, por, quanto, porque, feitas, em, Deus, é, interessante, esse, essa, fala, de, João, esse, ensino, de, João, quando, diz, aqui, que, o, julgamento, é, este, que, a, luz, veio ao mundo, e, os, homens, amaram, mais, as, trevas, do, que, a, luz, porque, as, suas, obras, eram, más, é, interessante, isso, porque, o, problema, dos, homens, não, é, um, problema, a, intelectual, a, não, compreensão, da, mensagem, do, evangelho, não, é, de, cunho, intelectual, eu, posso, te, garantir, que, às, você, conversa com pessoas, e, intelectualmente, elas, entenderam, a, mensagem, do, evangelho, e, as, implicações, do, chamado, evangelho, o, problema, portanto, é, de, cunho, moral, é, de, cunho, espiritual, elas, amam, mais, as, obras, das, trevas, só, que, nós, estamos, tratando, de, um, texto, lá, na, na, carta, de, Paulo, e, aí, eu, chamo, você, para, voltar, para, lá, comigo, quando, Paulo, então, está, trazendo, segurança, consolo, e, ao, trazer, esse, consolo, ele, faz, o, contraste, para, mostrar, vocês, não, são, das, trevas, vocês, não, são, da, noite, vocês, são, da, luz, vocês, são, filhos, do, dia, e, porque, vocês, são, filhos, do, dia, vocês, estão, assegurados, vocês, tem, o, amparo, da, segurança, que, é, conferido, a, vocês, por, conta, do, status, e, por, conta, da, nova, natureza, que, vocês, tem, vocês, são, filhos, de, Deus, e, sendo, vocês, filhos, de, Deus, pela, adoção, em, Jesus, Cristo, vocês, não, tem, que, viver, sobre, o, pavor, no, que, diz, respeito, a, esse, dia, porque, esse, dia, diferente, dos, outros, não, vai, apanhar, vocês, de, surpresas, e, aí, nós, avançamos, depois, dessa, palavra, de, encorajamento, para, para, uma, palavra, de, alerta, versículo, 6, e, versículo, 8, se, por, um, lado, vocês, estão, seguros, vocês, podem, dormir, tranquilamente, por, outro, lado, não, significa, que, vocês, não, devam, vigiar, não, significa, que, vocês, devem, viver, desatentamente, considerando, o status, que, vocês, têm, e, a, natureza, que, vocês, têm, a, natureza, da, igreja, de, quem, ela, é, isso, não, significa, que, vocês, devem, cruzar, os, braços, e, andar, de, modo, descuidado, viver, de, modo, descuidado, aí, vem, o, versículo 6, ao, versículo 8, assim, pois, não, durmamos, pelo, fato, de, que, vocês, são, filhos, da, luz, assim, pois, não, durmamos, como, os, demais, pelo, contrário, vigiemos, e, sejamos, sóbrios, não, sejam, como, os, ébrios, que, vencidos, pela, embriaguez, não, sabe, como, conduzir, a, vida, e, ficam, desapercebidos, ora, os, que, dormem, dormem, de noite, e, os, que, se, embriagam, é, de noite, que, se, embriagam, nós, porém, que, somos, do, dia, sejamos, sóbrios, revestindo-nos, da, couraça, da, fé, e, amor, e, tomando, como, capacete, a, esperança, da, salvação, então, veja, que, agora, Paulo, quando, vai, trazer, essa, palavra, de apelo, ele, estabelece, o, contraste, usando, esses, conceitos, dormir, e, vigiar, sobriedade, e, embriaguez, pelo, fato, de, quem, vocês, são, vocês, não, devem, descuidar, da, vida, de, vocês, o, que, vocês, representam, um, reino, vocês, representam, uma, pessoa, e, quem, representa, essa, pessoa, e, um, reino, precisam, precisam, viver, de, modo, compatível, com, a, natureza, deste, reino, que, é, de, natureza, santa, reta, justa, e, quando, Paulo, usa, esses, conceitos, aqui, irmãos, falando, que, os, cristãos, a, igreja, não, deve, dormir, como, os, demais, pelo, contrário, ela, deve, vigiar, e, de, modo, sóbrio, esses, conceitos, eles, eles, vêm, para, tratar, de, aspecto, ético, vida, de, aspecto, ético, que, envolve, obviamente, a, santidade, que, traz, essa, ideia, de, de, elementos, morais, de, uma, vida, que, se, harmoniza, com, a, vontade, Deus, e, com, o, caráter, de, Deus, eu, que, que, nossa, fraqueza, em, testemunhar, nesses, dias, tem, sido, em, razão, do, aspecto, ético, como, a, igreja, tem, se, conduzido, e, se, comportado, na, sociedade, contemporânea, a, gente, tem, experimentado, uma, coisa, muito, bonita, no, Brasil, talvez, em, outros, países, mas, pensando, nosso, nosso, país, e, é, o, que, eu, vou, chamar, de, avivamento, doutrinário, quantas pessoas, tem, descoberto, a, teologia, reformada, e, quanto, encanto, isso, tem, trazido, para, muita, gente, intelectualmente, tem, trazido, uma, satisfação, um, gozo, muito, grande, para, muitas, pessoas, que, desconheciam, essas, verdades, mas, infelizmente, não, tem, acontecido, um, avivamento, da, vida, muita, que, tem, tido, e, passado, por, essa, experiência, que, eu, estou, chamando, aqui, de, avivamento, doutrinário, intelectual, vive, no, dia, dia, não, revelando, as, implicações, dessas, verdades, vivem, e, se, comportam, como, a, maioria, das, pessoas, já, leu, uma, montoeira, de, livros, de, teologia, reformado, escuta, os, melhores, pregadores, seleciona, durante, a, se, gaba, de, ter, lido, Beltrano, e, cicrano, mas, durante, a, vive, a, vida, a, mesma, vida, medíocre, vive, como, um, filho, das, trevas, se, comporta, como, um, filho, da, noite, continua, as, mesmas, bobagens, moços, e, moças, que, professam, essa, fé, e, que, entretanto, sem nenhum pudor, vai para os motéis, com os seus namorados, e, às vezes, até, dorme nas casas dos pais, como, se, casados, fossem, não, vigiam, conhecem, muito, mas, vivem, se, não, conhecessem, ao, mesmo, tempo, que, Paulo, alento, para, igreja, para, mostrar, essas, questões, esses, aspectos, Paulo, alerta, fala assim, olha, não, durma, como, os outros, durmam, não, se, portem, como, os outros, se, portem, um, homem, crente, alcançado, pelo, evangelho, precisa, representar, as, implicações, desse, evangelho, na sua, relação, conjugal, precisa, tratar, de modo, amável, com cordialidade, de modo, generoso, representando, o senhor, Jesus Cristo, nessa, relação, ele, não, pode, ser, como, um, homem, ríspido, que, não, conhece, a, Cristo, que, trata, sua, mulher, com, grosseria, uma, mulher, que, conheceu, o, evangelho, ela, precisa, dar, a, visibilidade, desse, evangelho, dessa, nova, no, seu, convívio, com, seu, marido, é, inadmissível, essa, pessoa, que, professa, fé, que, tem, todo, esse, conjunto, de, verdade, bem, organizado, sistematizado, e, entretanto, isso, destoa, da, vida, da, ética, da, moral, da, boa, conduta, cristã, meus, irmãos, ah, não, um filho da luz, um filho do dia, não pode, se comportar, e, não pode, dormir, da, mesma forma, que, dorme, os demais, porque, os demais, serão, apanhados, pelo senhor, de, modo, desprevenidos, e, não escaparão, serão, punidos, enfrentarão, o rigor, da, justiça, e, da, santidade, de Deus, mas, os filhos da luz, não, podem, andar, como eles andam, falar, como eles falam, agir, como eles agem, de, jeito nenhum, não, podem, não, pode, agir, desse jeito, não, pode, viver, desse jeito, veja, que, no, versículo, de número, número, sete, diz assim, ora, os que dormem, dormem de noite, e, os que se embriagam, é de noite, que se embriagam, parece que, essa linguagem que Paulo usa, se nós fôssemos usar, alguma coisa assim, que, que mostra como uma pessoa fica, inebriada, como que, enfeitiçada, perde o, o senso, perde a capacidade, de discernir, da prudência, seria como uma pessoa, e aqui, eu não fui, mas estou falando a partir dos filmes, que a gente vê, aqui, ali, acolá, uma série, vocês já viram, naquelas cenas, de filme, de boate, que, sob aquela música, eletrônica, mais visto isso, e, aquelas fumaças, aquelas luzes, aquela coisa rodando, e, parece que, o menino ali, dentro daquele, contexto dos filmes, ele, ele se perde, ele está assim, como que, sem saber o que fazer, sendo conduzido, por aquelas luzes, pelo encanto, e a bebida, e droga rolando, e, ele perde o senso, da sobriedade, como que, neutralizado, por aquele ambiente, de fumaça, de luzes, e, aquilo rodando, aquele globo, rodando, e, bebida aqui, bebida acolá, ele, não sabe, nem conduzir, a sua vida, está vulnerável, desprevenido, das consequências, que aquilo, pode trazer, a ideia, que eu penso, é que, um crente, que está vivendo, como os demais, é como se, estivesse nessa redoma, nesse ambiente, enfeitiçado, sem capacidade, de discernir, o tempo, e o contexto, e o perigo, que ele está correndo, o Paulo está dizendo, não, vigie, não, fiquem alertas, o fato, de vocês, serem filhos da luz, de serem do Dias, traz, traz sobre vocês, o peso, e traz sobre vocês, também, a capacidade, de discernir, esse contexto, e de agir, de acordo, com a verdade, a qual vocês, professam, então, eis o alerta, na verdade, Paulo vai dizer, olha, vocês precisam, viver, como um soldado, uma sentinela, alguém, que está de guarda, versículo 8, aponta nisso, nessa direção, quando ele diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, e aí, ele usa, uma figura aqui, que tem a ver, com o soldado romano, revestido, nos da couraça, da fé, do amor, e tomando, o capacete, da esperança, da salvação, vivam, como um bom soldado, atento, alguém, que está em guarda, de protidão, vigiando, o tempo todo, não desprevenido, mas, com essas armaduras, com esses elementos, com essa, vestimenta, de um bom soldado, em trabalho, quais são as vestimentas, a fé, o amor, e o capacete, da esperança, esses conceitos, já são, usados, já foram usados, nessa carta, vocês se lembram, lá no capítulo 1, nós já os encontramos, quer ver um texto, que vem, para reforçar, mais ainda, essa ideia, da armadura, do soldado, ou da, vestimenta, do soldado, vá a carta, de Paulo os Romanos, capítulo 13, versículo 12, ao versículo, número 14, quando ele diz assim, versículo 12, do capítulo 13, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras, das trevas, e revistamos, nos, das armas, da luz, lá nós já temos, indícios de que, de quais são, essas armas da luz, andemos, dignamente, como em pleno dia, não em, orgias, e bebedices, não em, impudicícias, e dissoluções, não em, contendas, e ciúmes, mas, revestivos, do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais, para a carne, no tocante, as suas concupiscências, não é, por falta de informação, não é, por falta de instrução, Deus já nos disse, como nós devemos viver, e como nós devemos, nos portar, diante, desse mundo, aguardando, o dia do Senhor, com a mente protegida, com o coração protegido, e na verdade, essa armadura, é o próprio Cristo, conforme a linguagem, que Paulo emprega, na sua carta, aos romanos, então ele usa, essa trilogia, para falar, qual é a vestimenta, desse soldado, dessa pessoa, que é filho do dia, que é filho da luz, e que deve viver, como uma sentinela, atentamente, vigilantemente, então nós temos, a palavra de encorajamento, versículo 4 a 5, nós temos, a palavra de alerta, versículo 6, ao versículo 8, e agora, nós temos, o fundamento, dessa segurança, do crente, olha que maravilha, por quanto, Deus não nos destinou, para ira, mas para alcançar, a salvação, mediante, nosso senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união, com ele, propósito de Deus, para nossa vida, a gente percebe, aqui nitidamente, ainda que não tenha, aqui o conceito, a doutrina da eleição, quando ele diz assim, por quanto, Deus não nos destinou, para ira, nós temos, aquela doutrina, que é uma doutrina, que causa pavor, em muitos, que é a dupla, predestinação, alguns Deus destinou, para ira, e alguns Deus destinou, para a vida eterna, aqui quando Paulo, se dirige a igreja, ele fala assim, Deus não nos destinou, para ira, o que está por trás disso, qual o fundamento, é a eleição, porque o contrário, também é verdadeiro, quando Deus destina, alguém para ira, é porque essa pessoa, foi reprovada, não foi escolhida, por Deus, o fato de você, estar aqui, o fato de você, desfrutar, da comunhão, com Deus, e usufruir, de tudo quanto, Deus tem, disposto para você, é, está no fato, de que Deus, decidiu, escolher você, é, é que Deus, decidiu escolher você, antes da fundação, do mundo, quando Deus, ainda não havia lançado, os fundamentos, da criação, deste mundo, Deus já tinha, escolhido você, e escolheu você, em Cristo, para que em Cristo, seu filho, que haveria de vir, como de fato veio, você recebesse, salvação, e não condenação, porque a ira de Deus, é um conceito, para mostrar, como Deus, trata, o pecado, é como que Deus, trata, aqueles, que se rebelaram, contra ele, que vivem, distantes dele, só que Deus, pelo fato, de nos escolher, em Cristo, nos livra, em Cristo da ira, e nos dá, salvação, Paulo agora, está fechando, caminhando para fechar, com esse elemento, da segurança, começou no versículo 4 e 5, mostrando o status, mostrando a natureza, e agora, ele avança, para falar, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus, resolveu fazer, então você vê, que nessa obra de Deus, essas verdades, que diz respeito, a eleição, a redenção, e a união, com Cristo, você vê, o aspecto, negativo, e o aspecto, positivo, porque Deus, deu o seu filho, Cristo, a salvação em Cristo, que morreu, por nós, para que, vigiemos, quer, durmamos, e aqui, esse conceito, dormir, é um conceito, que remete também, a questão da morte, nós, já vimos isso, nessa carta, então, Paulo, que está dizendo o seguinte, quer que você, que é filho da luz, filho do dia, esteja vivendo, prontidão, vigilantemente, quer você, seja tombado, pela morte, pelo fato, de Cristo morrer, ter morrido, por nós, você está, unido com ele, essa, essa doutrina, da união, com Cristo, por exemplo, as institutas, de João Calvino, quatro volumes, Calvino, ele, quase que, de capa a capa, trabalha, essa doutrina, é uma das coisas, mais enfatizadas, por Calvino, talvez, uma das coisas, mais valorizadas, nas institutas, de João Calvino, é a doutrina, da união, com Cristo, inclusive, quando você estiver, lendo as escrituras, preste bastante atenção, quando a escritura, usa em Cristo, com Cristo, quando você lê isso, pare um pouquinho, porque, certamente, tem uma implicação, valiosa, para a sua vida espiritual, aqui ele diz, quer vivamos, quer durmamos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união, com ele, nós estamos unidos, a ele, e nada pode nos separar, deste glorioso, salvador, porque, nós morremos, com ele, nós fomos, sepultados, com ele, e quando ele, ressurgiu, nós ressuscitamos, com ele, com ele, então, estamos de modo, inseparáveis, profundamente, conectados, em Cristo, e é isso, que nos assegura, que esse dia, que diz respeito, a vinda repentina, do Senhor Jesus Cristo, nós não seremos, apanhados, de surpresas, de surpresa, nós estaremos, com ele, nós viveremos, com ele, nós governaremos, com ele, para todos, sempre, você recebe, palavra, de encorajamento, pelo fato, do status, que você tem, você recebe, palavra, de encorajamento, pelo fato, de que você, tem uma nova natureza, você recebe, uma palavra, de alerta, mas, você recebe, também, uma palavra, que diz respeito, ao fundamento, da sua segurança, da certeza, que você tem, que é inabalável, a despeito, de todas as coisas, que acontecem, no mundo, porque Deus, te escolheu, porque Deus, te redimiu, porque Deus, uniu você, ao filho dele, e quando Deus, olha para você, Deus, te vê em Jesus, e aquele eco, da voz, que Jesus, ouviu, por ocasião, em que ele foi, batizado, este é o meu filho, amado, em quem a minha alma, se compraz, agora, que nós estamos, em Cristo, unidos a Cristo, o eco, dessa voz, também, nos alcança, porque nós, não somos vistos, a par de Cristo, nós somos vistos, em Cristo, nós estamos nele, isso dá uma segurança, isso dá um, traz um deleite, para o coração, maravilhoso, dos pecadores, e aí, como que Paulo fecha? Paulo fecha, trazendo implicações, práticas, para a vida comunitária, usando dois verbos, versículo 11, e com este verso, eu concluo, quando ele diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos, reciprocamente, como também, estáis fazendo, vocês se lembram, que lá no primeiro bloco, do capítulo 4, sobre a questão, que envolve, a escatologia, Paulo terminou, usando esse conceito, também, de crentes, que estavam, preocupados, quando ele terminou, o capítulo 4, versículo 18, dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas, palavras, agora, ele adiciona, mais um, um conceito, mais um verbo, como que nós, devemos viver, aguardando, a volta de Cristo, o que nós temos, que fazer, uns com os outros, primeira coisa, Paulo diz, para aquela igreja, consolem, uns aos outros, por que, irmãos, que ele está, finalizando assim, esse bloco, no contexto, que ele está falando, da volta de Cristo, porque, irmãos, o mundo, é lugar de batalha, o mundo, é lugar, onde a gente, chora, muitas vezes, o mundo, é um lugar, onde a gente, se angustia, tantas vezes, onde a gente, se sente, abatido, tantas vezes, desanimado, uma montoeira, de vezes, o vigor, vai se esvaindo, tantas vezes, no meio, da comunidade, de uma igreja, como, onde nós, congregamos, na IPG2, há muitas pessoas, aflitas, e precisando de consolo, e Paulo, então, fecha esse assunto, falando a volta de Cristo, falando assim, consolai-vos, pois, uns aos outros, você acha, que nesses dias, de pandemia, tem gente, precisando de consolo, é óbvio, que tem, o que você tem feito, Paulo está falando, para aquela igreja, e Paulo fornece, um conjunto, um arcabouço, de verdades, que são, disponibilizadas, que são, absolutas, para que o consolo, efetivamente, seja realizado, sabe, como você consola, um crente aflito, um crente, que está tendo, insônia, em tempo de pandemia, sabe, como você consola, encoraja, um crente, que está tendo, ansiedade, no tempo de pandemia, não é falando com ele, que em janeiro, a vacina vai ficar pronta, não, porque pode se decepcionar, chega em janeiro, não fica, não tem nada, não tem resultado, nenhum resultado, aí ele volta, declinar novamente, é falando com ele, meu irmão, se a vacina surgir, nós seremos gratos a Deus, mas se não surgir também, nós seremos gratos, igualmente, e meu irmão, fiquemos preparados, porque quer, vigiamos, quer, dormamos, nós estamos unidos com o Senhor, você está no Senhor, meu irmão, então, você não será decepcionado, no dia de Cristo, apegue-se a essa verdade, meu irmão, ah pastor, eu quero viver, eu também quero viver, já falei isso aqui, a semana passada, mas você precisa, atentar, para esse aspecto, que envolve a sua função, a sua responsabilidade, é consolar os seus irmãos, que estão em aflito, que estão aflitos, como é que se propicia, o crescimento, de um crente, que está estagnado, é promovendo a edificação, edificar-vos, pois, uns aos outros, de que forma? com a palavra, que Deus nos deu, é informando o irmão, instruindo o irmão, discipulando o irmão, caminhando com o irmão, sendo um instrumento, que pode propiciar, o crescimento dele, em Cristo Jesus, e sabe de uma coisa, irmãos, esta igreja, não iria iniciar, essa tarefa não, ela já vivia assim, Paulo dizia assim, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos, reciprocamente, como também, estáis fazendo, vocês já estão fazendo, Paulo só está encorajando, continue fazendo, o que vocês estão fazendo, agora, o que eu diria, para o IPG2, se tem algum crente aqui, que não está fazendo, essas funções, comece a fazer, a partir de hoje, se tem crente, que já estava fazendo, continue fazendo, para que os seus irmãos, recebam, consolo, para que seus irmãos, sejam, edificados, e possam crescer, na graça, e no conhecimento, de Jesus, você não será, apanhado de surpresa, se você é um filho do dia, se você é filho da luz, se você não tem, porque se preocupar, mas você tem que vigiar, você tem a segurança, porque Deus escolheu você, em Cristo, Deus destinou você, para a salvação, Deus não destinou, você para a ira, a ira de Deus, é a manifestação de Deus, contra o pecado, Deus não destinou você, para a ira, destinou você, para a salvação, vida no filho dele, e para que isso, fosse concretizado, Deus, não poupou o seu filho, entregou Jesus, e ele morreu por você, e uma vez, que ele morreu por você, e você morreu com ele, você está unido a ele, a você portanto, você pode dormir, sossegadamente, e você pode, viver tranquilamente, mas enquanto, você vive assim, por conta da segurança, do evangelho, você deve, consolar os seus irmãos, e você deve, edificar os seus irmãos, que essa igreja, cumpra o propósito, de Deus nessa cidade, que essa semana, você possa, agir, de acordo com, o que a Bíblia, está instruindo, de repente, parando, para ouvir alguém, ligando para alguém, orando com alguém, levando uma palavra, de Deus, para alguém, edificando, a vida de alguém, para que naquele, grande dia, você não tenha, do que se envergonhar, eu quero, convidar você, ficar em pé, e convidar o pastor Robson, para orar conosco, em Petrar a bênção, e logo a seguir, se tiver algum comunicado, ele trará, e a noite, certamente, nós estaremos aqui juntos, eu quero, aproveitar, enquanto o pastor Robson, está se aproximando, dizer que, as nossas crianças, hoje, a nossa, nosso DI, nosso departamento infantil, vai participar, de um grande intercâmbio, com uma igreja, de Mato Grosso, então a TVV já preparou, eu quero, desafiar os pais, para que, ajeitem aí, os seus aparelhos, e para que, propiciem os seus filhos, esse encontro, ainda que, neste campo virtual, mas certamente, vai ser, uma experiência, marcante, para a vida, dos filhos da nossa igreja, que Deus os abençoe. Oremos, meus irmãos, Deus bendito, nós louvamos o Senhor, porque nesta manhã, o Senhor, o Pai, trouxe essa palavra, o Deus, de encorajamento, trouxe essa palavra, de alerta, trouxe também, o Deus, essas implicações práticas, o Deus, para que nós possamos, nos consolar, e nos edificar, segundo, a Tua palavra, que o Senhor, o Pai, esteja, o Pai, tendo misericórdia de nós, naqueles momentos nossos, de fraqueza, o Deus, em que, às vezes, até mesmo, duvidamos, ó Pai, que o Senhor, o Deus, traga essa certeza, de que somos, amados do Senhor, escolhidos, ó Pai, e destinados, ó Deus, não para a ira, mas para a vida eterna, ó Pai bendito, e que o Senhor, esteja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensinando, a cada dia, a consolar, uns aos outros, e edificar uns aos outros, segundo, Deus, a palavra do Senhor, Pai bendito, é assim que oramos, ó Deus, pedindo a bênção, do Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, e que a graça bendita, e maravilhosa, do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, Salvador, e Senhor, e o amor de Deus, nosso eterno, e todo poderoso Pai, e a consolação, do Espírito Santo, seja sobre todo, o povo de Deus, aqui presente, espalhado, por toda a face da terra, hoje, e para todos sempre, amém.